Uma das minhas alunas, num determinado grupo, falou sobre uma frase que às vezes acontece muito, rola muito, que ela disse assim, eu não quero ter razão, eu prefiro ser feliz. Eu acho que essa frase resume uma discussão que a gente está fazendo, que como a gente tem hoje muitos embates políticos, as pessoas ficam tentando ganhar o debate político. E aí a gente vem com essa ideia de que quando você ganha o debate político, você passa a ter razão. Então é como se fosse a vitória do debate político, é a razão. Você ganha e você tem razão, você tem razão. E a pessoa diz, não, eu não quero fazer debate político porque eu quero ser feliz, eu não quero me meter nisso. E eu acho que tem uma discussão interessante, porque o que eu acho que a gente tem que entender é a diferença de uma opinião pessoal de cada pessoa e uma opinião coletiva que a gente chama de política. Quando a gente fala de política, a gente está falando de como é que a sociedade vai viver coletivamente. Se existe uma pessoa que tem uma opinião pessoal e aquilo ali é uma coisa dela, para a vida dela, pessoal, ok, sem problema. Mas quando existe um grupo que tem uma proposta para toda a sociedade, e essa proposta não é só uma proposta pensada, mas é uma proposta que vira ação, Então, se você não discutir, não tomar conhecimento, não ter uma posição em relação a esta proposta, você pode não ter felicidade, porque aquele grupo vai atuar na sociedade para que aquelas ideias sejam colocadas e aí o resultado daquilo vai ser o aumento ou a redução da felicidade. Então, a ideia não é que você tem que ter razão, a ideia é que você tem que debater as ideias na sociedade, você tem que estar antenado com o que está acontecendo, você tem que se posicionar em relação a determinadas ideias e ações para que você possa garantir a taxa de felicidade geral e a sua em particular. Então, essa frase é uma frase que, se colocada no contexto de que não vale a pena ter brigas desnecessárias e vale mais a pena ter serenidade e tranquilidade, ok, mas é importante também lembrar que o envolvimento em processos políticos etc., etc., é uma coisa fundamental para que a gente aumente a taxa de felicidade de cada pessoa e do coletivo. Se você gostou do nosso papo, venha participar da comunidade bimodal. Bimodalidade é a tentativa que a gente faz de ter uma sabedoria para lidar com o mundo que está acabando e outro que está começando. Me manda um zap e diz Quero ser bimodal 21-99-608-6422 Vou repetir 21-99-608-6422 Aproveitas Aproveitas Obrigado.